E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Playstation! Dessa vez é o tema gratuito do Tetris, vamos baixar, vamos lá? Me ajuda aí! Pô! 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 Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Já que na Play Store... Store... Vamos baixar aqui o Tetris, o tema, né? Vamos lá? Cadê? Vamos subir aqui, pesquisa. Vamos lá. Tetris. Olha aqui. Vamos baixar o menino. Aqui é o jogo, né? É claro! Beleza! Abriu a tela do jogo, vamos baixar mais aqui para baixar o tema, né? Opa! Aí, o tema gratuito. Vamos lá, vamos baixar o menino. Baixar. Que demais! Opa! Já baixou, hein? Vamos lá. Apertar o... Cortando o PS. Ok. Aplicar. Ó! Metamorps! Vamos ver se é dinâmico, né? Deixa eu voltar aqui, ó! Gorfinho! Gorfinho! Ó! Cheio de bola! O golfinho! Tem o nome de golfinho! Olha! Mudou, hein? Agora é a sereia! Show! Linda! É isso aí! Gratuito! Mais um tema, né? Dessa vez é do Tetris Effect, beleza? Se você gostou da dica aí, ó! Dá um joinha! Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan! Fui! E aí, mano, bro! Daí! Aplausos! Aplausos! Obrigado.